Alô você! Alô galera! Vamos juntos as emoções de uma grande final que vai acontecer. Daqui a pouquinho vamos ter os bolas rolando pelo Sub-17, a grande final do 5ª Copa Arena Geraldão. A Copa, pra você curtir a Copa Geraldão 2019, a 5ª Copa Sub-17. Juiz Matheus, vamos aguardar-vos aí a arbitragem que daqui a pouco vai se fazer presente nessa grande emoção. Tá aí o Johnny, começando com a arbitragem e o Paulo, os organizadores dessa competição. Tá aí, portanto, a equipe do Chelsea já está ali se reunindo os garotos, tá aí o Lequinha. Portanto, a equipe do time do Serri Belgalo está aí, portanto, se preparando pra essa grande partida hoje aqui. Você vai curtir o público excelente aqui na Arena Geraldão. Vamos aguardar-vos o pontapé inicial dessa grande festa aqui, dessa decisão. E você vai curtir aqui direto da Arena Geraldão. A decisão do campeonato da Copa Geraldão, 5ª Copa, o Sub-17. E você vai curtir aqui as emoções direto da Arena Geraldão. Expectativa, claro, um jogo de muitas emoções. Claro, estamos aguardando pra que as equipes façam um trabalho excelente. E todas saiam daqui felizes, independente do resultado, independente da história de ganhar, perder. Mas o importante é que eles vão estar aqui presentes na Arena Geraldão pra fazer essa festa. E isso faz parte, quem chega a final, são duas equipes que brilharam na competição. Chegou a final, praticamente são duas equipes. Vai passar o título para um campeão. Mas os dois já estão aí, sem dúvida nenhuma, já fazendo um excelente trabalho até agora. Chegaram a esta final. E você vai curtir as emoções de Chelsea, CRB, CRB ou Chelsea. Lembrando que a equipe do CRB tem os dois goleiros. O goleiro 1, Mário Vitor. Número 12, Vitor Gabriel. Número 22. Lembrando que o número 12 também goleiro do time do CRB, o Calo. Vamos que vamos aí, portanto. O número 22 tem Luiz Gabriel. A disposição do time do CRB. Número 17, Gabriel. Número 14, Felipe. Número 20, Rafael. Número 9, Samuel. Número 21, João Vitor. Número 15, Heitor. Número 18, Richard. Número 22, Galdino. Número 2, Cunhol. Número 3, Cauã. Número 7, Diego. Aqui na 5ª Copa, Arena Geraldão. 2019, 5ª Copa, Geraldão. O time do Chelsea tem, portanto, tem o goleiro Jadson. Tem Andinho. Número 17, tem Daniel 8, Toninho 10, Paulo 15, Roan 2, Simon 7, Michael 5, Pablo 13, Márcio 3, Arthur 20, Micael 16. É aqui, direto da Arena Geraldão. E você vai curtir as emoções deste grande jogo. É a final do Sub-17. E você vai curtindo a expectativa. O Paulo está ali, organizador deste campeonato. Uma das pessoas maravilhosas. Uma pessoa, sem dúvida nenhuma, um ser humano fantástico. A torcida do Chelsea está ali. Os torcedores do CRB, todo mundo junto. Os torcedores do CRB, todo mundo presente também. Vamos acompanharmos aí. Está ali no gol, goleirão. Vitor Gabriel, número 12. Você vai aguardando a expectativa do início desta festa. Vamos aguardar aqui, direto da Arena Geraldão. A 5ª Copa Geraldão 2019 Sub-17. Vamos aguardar-vos aí, portanto. A grande expectativa. Vamos juntos. A arbitragem está aí, já se dirigindo para o centro do campo. Para autorizar esta abertura de festa. Autorizar o primeiro pontapé desta grande emoção. E você vai curtir aqui, direto da Arena Geraldão. As emoções desta grande final aqui na Arena Geraldão. Portanto, está aí, portanto, a arbitragem. Já deixando tudo certinho. E você vai acompanhar a partir de agora. Com grande expectativa aqui da Arena Geraldão. O pagode está rolando. A galera vai festejando. E o pontapé inicial vai começar aqui a festa direto da Arena Geraldão. O time do CRB. O time que veio, fez uma campanha excelente. O time do Chelsea também. E vai autorizar essa festa. Decisão dessa festa aqui direto da Arena Geraldão. Vamos juntos. Boa sorte, CRB. Boa sorte, Chelsea. Boa sorte, Chelsea. Boa sorte, CRB. Para esta grande final aqui na Arena Geraldão. Entre Chelsea e CRB. A final do Sub-17 da 5ª Copa Geraldão. Organizado por Johnny. Organizado por Paulo. E por todos aqueles que fazem parte dessa festa. Um abraço para você. Obrigado, assinantes do canal. Obrigado a você que vai se assinando. Vai sendo o nosso amigo assinante. Olha a batida do CRB. Gol! Gol! Gol do CRB. Camisa 18. Richard vai para a festa. O início da festa. Abre 1x0 aqui na Arena Geraldão. Chelsea agora vai ter que correr atrás. Faz 1x0. Abre o marcador. Vai embora. O time do Chelsea trabalhando ali pelo lado esquerdo. O time do CRB já não é Toma. Vai pelo meio. Buscando espaço. Deixa ali para o goleirão. Jackson. Que acabou não conseguindo pegar a bola. Mas vamos que vamos. Nessa grande festa aqui na Arena Geraldão. É o início dessa festa. O CRB faz 1x0. Abre no comecinho. No início dessa festa. E vamos juntos aguardando como vai se comportar a equipe do time do Chelsea. Como vai se comportar o CRB com esse resultado 1x0 até agora. E vamos juntos nessa grande final do Sub-17. A galera está presente aqui na Arena Geraldão. Público maravilhoso. Maravilhoso. Você vai curtindo aqui na Arena. Vai cobrando essa equipe do time do CRB. Para frente. Chega o dia onde o CRB vai embora. Bateu ali. Bateu travada. E você vai curtindo aqui na grande final dessa Copa. Quinta. Copa. Geraldão. E você vai curtindo aqui na Arena Geraldão. Para frente. Chega ali cortando o garoto. Portanto marca a falta aí. Portanto chegou ali. Mas com falta em cima do garoto. Na equipe do time do CRB. Com o bisapinte. E você vai curtindo aqui na Arena. Uma grande emoção direto da Arena Geraldão. Vamos juntos aqui galera. E você vai analisando. O Rafael tomou a falta ali. E vamos aí aguardarmos aí. Como vai a contagem ali do professor. Vai ali marcando os passos. E você vai curtindo aqui. O professor Matheus. Ali portanto a expectativa. O CRB querendo chegar ao segundo gol. O time do Chelsea preocupado. Três homens da Mareira. Está lá o Jadson preocupado. Olha só o CRB. Olha a batida. Bola passa. Práxima ali do gol. É grande final. Aqui direto da Arena Geraldão. Você vai curtindo o CRB. E Chelsea. E é falta para a equipe do time do Chelsea. Vamos juntos galera. Aqui na Arena Geraldão. Curtindo as emoções. Nesse primeiro tempo de festa. Grande final aqui direto da Arena Geraldão. E você vai curtindo galera. Vamos juntos. Nas emoções da grande final. Da Copa Geraldão. A quinta Copa. E você vai curtindo. Chelsea. CRB. CRB. Chelsea. Equipe do time do CRB. Portanto. Fez o gol. Garoto número 20. Rafael. E vai para a festa aqui da Arena. Geraldão. Para a cobrança. Equipe do time do Chelsea. E portanto. Expectativa aqui da Arena. Dois homens para fazer a cobrança. Vai portanto para a cobrança. Toca do lado aqui. Olha só. Olha a batida. Olha o gol. Do Chelsea aqui. Na Arena Geraldão. Deixa tudo igual. Está empatado a festa. Para a cobrança. Essa equipe do time do CRB. É as emoções da grande final do sub-17. Aqui na Arena. Olha aqui. A pomada do seu time. Olha o CRB. No perigo. É as emoções da grande final. E a galera faz a festa. Olha o time do Chelsea. Bata no peito. Ali o Toninho. Tenta fazer a pirula. Vai ganhando espaço. O time do CRB. Já tentou. Bola para frente. Que atrás vem gente. Está agora também. Zagueirão do time do Chelsea. Bola para frente. Que atrás vem gente. É a final da grande final da quinta Copa. Geraldão 2019. Aqui na Arena. Geraldão. Para cobrança. Essa equipe do time do CRB. Você vai curtindo aqui as emoções. Da grande final. Dessa grande festa. E vamos juntos. Galera aqui na Arena. Geraldão. O garoto Pabllo. Que fez o gole. A cobrança. Segura a pirma. Contou do Jadson. Pabllo fez o gole. O time do Chelsea. Olha o Chelsea. Vai embora. O CRB faz a marcação. E lateral para a equipe. Vamos aguardar. Vamos aí. Se é tiro de canto. Lateral. Lateral para a equipe do time do CRB. É tiro de canto. Para recomeçar com o goleirão da equipe do time do CRB. O João. O Vitor. Para frente e corta ali de cabeça. O garoto mesmo do CRB. Bota no chão. Aí portanto o Arthur. Vai embora. Vai dominando a bola. Da cabeça. Faz ali a marcação. Você vai curtindo as emoções da grande final. Chega trapando aqui. Série B e Chelsea. Chelsea e CRB. Aí portanto faz ali a marcação. Chegou ali. É tiro de canto. Para começar tudo de novo. O autor do gol. Pabllo fez a marcação. Camisa 3. E você vai curtindo a grande final. Aqui do 117. Vai ali portanto para tentar o Toninho. Chega na marcação. E você vai que tira essa grande final. Aqui na Arena Geraldão. A final da 5ª Copa Geralda 1-2-019. Vamos juntos galera. Andinho. Matar no peito. A bola vai saindo aqui lateral para a equipe do time do CRB. Um time fantástico do lado. Um time fantástico do outro. É a grande final. Tudo igual a um. Para cobrançar para frente. Chega ali para cortar o zagueirão. Da equipe do time do Pablo. Aí bora. Pelo meio. Tiro do CRB trabalhando. Tiro do Chelsea. A retoma. Faz a pinta. Ganha espaço pelo lado esquerdo. Aí bora. Toninho faz a pirula. Foi empurrado. Pé da falta. É falta em cima do Toninho. O craque 10 do equipe do time do Chelsea. Craques do lado. Craques do outro. E duas equipes fantásticas aqui da Arena Geraldão. Chelsea. E CRB. Vai embora o time do Chelsea. Bola para frente ali. Tentou de cabeça ali. Portanto o Arthur sai cortando. Portanto o garoto da equipe do CRB. O garoto número 18. Licha ali. Vai embora o CRB para o lado direito. Buscando espaço. Chega ali travando. E lateral aqui. Portanto para o time do CRB. Um a um. Tudo igual para a cobrança. Para frente. E sai o goleirão. Jackson para cortar. Foi no time do Chelsea. Busca espaço ali para o time do CRB. Já retou para o time do Chelsea. Faz a marcação. Bola vai saindo aqui. Portanto o lateral para o time do CRB. Aqui direto da Arena Geraldão. É grande final. Você vai curtindo aqui na Arena. Para a cobrança. O time do CRB para frente. Corta ali. Volta um pouquinho ali. Vai embora Toninho. Tenta abortecer. Vai embora o time do CRB. Bola para frente. Atrás. Vejeito. Vai embora Toninho. Busca espaço. Toma falta ali. Portanto Toninho. É falta para a equipe do time do Chelsea. Fica reclamando ali os garotos do time do CRB. E o professor já marca a falta. Vamos que vamos juntos. É grande final aqui direto da Arena Geraldão. Copa Geraldão 2019. É quinta Copa Geraldão. E os garotos estão aqui brilhando. Goleiros apitando. Goleiros dependendo. Zapta apitando. E os craques invadindo a área região. E a galera presente aqui. Muita gente. Muitas crianças. Senhores e senhoras. Todos vocês. Um grande abraço. E vamos juntos nessa grande final. Aqui na Arena Geraldão 2019. 2019 na quinta Copa. Que você vai curtindo. Organizado do nosso avião. O Paulo de Oni. Para a pinta. A bola vai distante do gol. Portanto o goleirão do time do CRB. Vai recomeçar pelo lado direito ali o time do CRB. Vai sair jogando. Dá um chute para frente. Para pôr espaço. Olha só. A bola foi forte. Ela vai saindo para recomeçar. Goleirão jato número um da equipe do time do Chelsea. Bola para frente aqui. Vai embora. Abortece. Vai embora. Tentou ali fazer a fita Toninho. Chegou perto. O zagueirão. Vai fazendo o corte. Para fazer o corte pelo time. O Samuel. Número 15 do time do CRB. Para frente do time do Chelsea. Tentou de cabeça. Chegou o goleirão de soco. Olha o Andinho. Bateu. Pode. Um golaço. Andinho faz uma pintura de gol. Aqui na areia da Geraldão. Um golaço. Uma pintura de gol. Andinho pegou pelo lado direito. Meteu o pé de chapa. Ela põe no ângulo. E faz uma pintura. No vira vira virou. Aqui na areia da Geraldão. E a galera faz a festa. Um golaço de Andinho. Galera. Pelo time do Chelsea. Dois Chelsea. No vira vira virou. Vai à frente. No marcador. Em cima do CRB. Mas tem muita coisa pela frente. Enquanto o Arthur não apinta. Tem muita coisa. Minha gente. Vamos juntos. Olha o CRB para o lado direito. A batida. Ela vai distante do gol. De virada. Não vira vira virou. Por enquanto. Chelsea passa à frente. Aqui na areia da Geraldão. Jetson vai sair jogando pela equipe do time do Chelsea. Bola para frente aqui. Chega ali. Portanto a vacação. Vai embora. Faz ali a vacação. Já chega forte. Marca ali o lateral. Para a equipe do time do CRB. Aqui na areia da Geraldão. É a final da Copa. Copa Geraldão. A quinta Copa. E você vai curtindo aqui na areia. Organizado pelo seu amigo Paulo Dione. E portanto. Vamos juntos galera. As emoções dessa grande final aqui na areia da Geraldão. O time do Chelsea. Vai para a cobrança de um autor de uma pintura de gol. O Andinho do minuto 17. Que fez uma pintura de gol aqui na areia da Geraldão. Para a cobrança. Para a gente. A chance de cabeça. Chega ali. Portanto sai cortando no CRB. Copa Geraldão 2019. Você vai curtindo aqui. É a grande final. E você vai vendo as emoções aqui. Vai embora. Corta o time do CRB. Para frente. Olha o CRB tentando dar pressão. Lateral cortando para a equipe do time do Chelsea. Chelsea é comandado pelo Lequinha. Que faz um trabalho excepcional. Pelo time do Chelsea. Vai embora aqui. Portanto. Segura mesmo. O goleirão da equipe. O Vitor Gabriel. Número 12. Do time do CRB. Bola para frente. Aqui atrás de gente. Vai ali o corte. Vai o zagueirão para fazer o corte. Chega ali o Arthur de cabeça. Toninho abotece. Vai embora. Tentando jogar aqui. E você vai curtindo aqui. O time do Chelsea. Já vira para o lado. Trabalha para frente. O time do CRB faz a proteção. Para recomeçar. Pé do jogo. Com dois a um. O tempo está indo embora. É o primeiro tempo do jogo. Dessa festa aqui da Arena Jaldão. Chega por tanta marcação. Garoto. Mas ali o Arthur vai embora. Buscando espaço. E você vai curtindo as emoções aqui. Na grande final. Direto da Arena Jaldão. Bora para frente aqui. Vai embora o CRB. Olha só. Chega acostando. Garoto. Arthur por baixo. Bola para frente. Que atrás de gente. Recupera. E é falta para a equipe do time do Chelsea aqui da Arena Jaldão. É a final aqui direto da Arena. Público excelente. A galera está presente. Obrigado a você. Obrigado a todos. E vamos juntos. Nessa grande final da Copa Geraldão. 2019. A quinta Copa Geraldão. Que você vai curtindo aqui na Arena Jaldão. Obrigado a todos. Obrigado galera. E vamos juntos. O Chelsea está ganhando o jogo por dois a um. E a galera vai fazendo a festa. Mas isso é só o primeiro tempo do jogo. O time do CRB está vivo no jogo. É uma partida espetacular. Está lá o Lequinha conversando com seus garotos. O Lequinha comandante do Chelsea aqui da Arena Jaldão. Faz um trabalho espetacular para o time do Chelsea. Os garotos também do CRB. Eles trabalham como ninguém. São feras do futebol que vai ensinando. Olha a batida. Bola passa. Próximo do gol. Goleirão. Jetson só faz acompanhar o camisa número um do time do Chelsea. Vai embora o time do Chelsea pela frente. E ultrapassa a linha divisória. Olha a batida. Olha a defesa. Sai do garoto. O goleirão Vitor Gabriel. Olha só para frente aqui. Olha o atentor girar. Vai embora. Chega ali portanto o time do Chelsea. Vai embora. Já olhou. Tocou de lado aqui. Recebeu. Na batida. Defesaço de novo do goleirão Vitor Gabriel. Um abraço para o nosso amigo Beto. Vai na batida aqui para frente. E Rio Grande do Norte. Nosso amigo Beto. Um abraço para você. Um abraço também para o nosso amigo Luizinho. Um abraço para o nosso amigo Vitor. Um abraço para todos aqueles assinantes no canal. E aqueles que vão assinando no canal. Um abraço de coração para vocês. Vamos lá para o time do CRB. O time do Chelsea está a cortar. Corta para frente. Vai embora. Buscando espaço aqui. A bola já gira. Lembrando que o nosso amigo Geraldão está aqui do nosso lado. Uma das figuras importantíssimas aqui da Arena. E vai fazer um trabalho aqui. Nessa belíssima Arena aqui. Também. Se lembrando a todos que o Boca é uma das figuras importantíssimas também. Da equipe do time. Dos Meninos de Ouro. E faz a festa aqui da Arena, Geraldão. Sai contando aí por tanto andinho. Você vai curtindo o Série Meio. Chelsea aqui da Arena. Por enquanto dois. Série Meio. Vamos lá para frente aqui. Já o jogadorão para cortar. A galera da equipe. A torcida do Chelsea vai ali comemorando como ninguém. Por enquanto vai torcendo. Vai levando o time. Vai sem dúvida nenhuma. Fazendo a festa. Andinho sai cortando. O time do Série Meio faz a marcação. O time do Série Meio. Geraldão. Vamos dar uma pausazinha aqui. Para que tudo possa correr bem ali. Em nome nosso Jesus Cristo. Aí o Toninho está sendo atendido. Vamos aguardar. Vamos aí o atendimento do Toninho. Enquanto isso. Tem bola para a equipe do time do Chelsea. Expectativa aqui da Arena. Vai Daniel. Número oito. Para fazer a cobrança pelo time do Chelsea aqui da Arena. Dois a um. Vai ganhando o time do Chelsea por enquanto. O Arthur já faz ali quatro homens na barreira. Procupado do goleirão. Victor Gabriel. Número doze. Para cobrança portanto. Aí o garoto número oito. Daniel. Expectativa aqui da Arena. Geraldão. O Chelsea querendo chegar mais no gozinho. O tipo do CRB querendo defender. Vamos juntos galera. É a final. Público maravilhoso. A galera veio em massa nesse sábado maravilhoso aqui. Sábado onze do cinco de dois mil e dezenove. Para cobrança. Olha só. Tocando do lado aqui. Tocando com o fraquinho. Olha o contra-ataque do CRB. Quase o CRB ligava o contra-ataque. Estou tocando errado aí o garoto do time do Chelsea. Vamos juntos galera. Para frente. Vai embora. Buscando espaço. Quarta aí portanto de cabeça. Olha o chutão para frente. A bola passa para cima da câmera. E você vai curtindo a grande final aqui na Aranha-Jaldão. Vamos juntos. CRB para cobrança. Bola para frente aqui. Vai embora o time do CRB. Já bota bata no peito. Vai buscando espaço para frente aqui. Gira aqui. Faz a proteção. Dragueirão da equipe do time. A bola vai saindo com bola e tudo. Relateral. Nesse primeiro tempo do jogo. Está machucado ali também o garoto do CRB. Mas já está tudo ok com ele. Vai embora. Toninho. Já está recuperado. Graças ao nosso Deus poderoso. Ninguém se machucou aqui nessa partida até agora. Obrigado ao nosso Deus. Por essa grande festa. Estamos presentes nessa belíssima partida do CRB Chelsea. Vai o time do CRB. Buscando espaço. Já bateu. Bateu prensado. Chegou ali. Para fazer a marcação bilateral para o time do CRB. Que jogo é esse? Estavam os garotos aqui presentes do time. E os treinadores. Colocando o técnico do CRB. Do CRB para cobrança para frente. Olha só. A bola. Vai cortando de soco ali. Olha o time do CRB. Buscando espaço. Chegando a marcação. Toninho. Já está recuperado do braço. Tomou uma pancada. Fez um medo terrível a sua equipe. Mas já está tudo ok. Olha o batido do time do CRB. Ganhei espaço pelo lado direito. Está batendo. Tendo que colocar. Fica travando do zagueirão. Número 13. O garoto Pablo. É a final. Maquina do Jardão. Para cobrança para frente. Tentou cortando de cabeça o Pablo. Olha só o CRB. Bateu travado o andinho. Relateral aí. Portanto, para o time. Você vai dando pressão. Agora o CRB para tentar o gol do empate. Bola para frente ali. Sai o goleirão. Deu um soco. Coachou. E você vai curtindo aqui. Vamos juntos. Vamos juntos aqui, galera. Lembrando a todos. E vamos para a festa. Na cobrança para frente. Cortando de cabeça. Vai o time do Chelsea Toninho. Chega ali na marcação. Olha só o CRB. Pode até bater ali. Faz a grande espaço. Perdeu o time da bola. Busca espaço ali pelo lado direito. A marcação da equipe do time do Chelsea. Olha o time do CRB. Tenta fazer a pinta entre as pernas ali. Fazer a marcação. Portanto, o Arthur. Número 20. Vai para a cobrança para frente. Olha o CRB. Chega ali para cortar. Já bola resvalou ali. Lateral. Bom time do Chelsea. Estamos na grande final da quinta Copa. Geraldão. Aqui direto da Aranjaldão. Está aí o Renato. Somos juntos aqui nessa festa. Na cobrança. No CRB para retomar. Busca espaço. Ultrapassa a linha divisória do meu campo. Vai lá e faz a pinta. Tira o Toninho para ajudar. Jogão de bola. É a grande final do sub-17. Você vai curtindo aqui na região. Aqui direto de Maceió Alagoas. Vamos juntos. Obrigado a você. Vamos obrigado a todos. Dá um chute para frente. Segura ali. Mata no peito ali para dar um tempinho. Vai embora o goleirão Jetson do time do Chelsea. Mata no peito o Toninho. Busca fazer a pinta. O time do CRB já chega para a primeira marcação. Dá um chute para frente. Agora resvalou. Lateral para a equipe do Chelsea. Aqui nessa grande final. Primeiro tempo de jogo. Primeiro tempo de festa. Aqui direto do Daranjo Aldão. Chelsea e CRB. Randinho tenta amantecer. O CRB já retoma. Vamos lá na velocidade. Portanto o garoto camisa 7. Buscando espaço. E portanto o garoto Nigo. Faz a pirula. Ganha espaço. Tenta para fazer a pinta. Retoma a equipe do Chelsea com o Arthur. Dá um toque por baixo. O time do CRB tenta sair do campo dele. Vai embora. Já ganha espaço. Ficando importante o Arthur para cortar. 2 a 1. Vai ganhando por enquanto o time do Chelsea aqui da Daranjo Aldão. E você vai continuar as emoções dessa grande final da Arena de Raldão. Portanto aqui. Tiro de canto para recomeçar o goleirão Gabriel. O goleirão Jetson. Claro. O goleirão Jetson para fazer a cobrança. Vai embora o time do Chelsea. Para frente. Cortado o garoto do CRB. Olha a equipe do CRB tocando para o lado. Tentou aí. Portanto o garoto Diego. Para tentar a ligação ali. Portanto o garoto número 15. O Heitor. Mas acabou não conseguindo chegar o Heitor. Bola para frente que é 3 vigente. Chega ali escorando. Vai embora. Toninho tenta chegar. Vai embora o time do Chelsea. Bata no peito. Vai ganhar espaço aqui. Tenta aqui. Saragando o zagueirão para fazer o corte aqui da Arena de Raldão. É a grande final. E você vai curtindo. Um abraço para o Gui. Um abraço para o Boca. Um abraço para o Jone. Um abraço para o Jão. Um abraço para o senhor Geraldo. Um abraço para todos. Um abraço para o nosso amigo Luizinho. Um abraço para o nosso amigo Beto. Olha a batida. O nosso amigo Beto que está lá no Rio Grande do Norte. Um abraço Beto. Está cobrando essa equipe do Chelsea. Sai cortando de novo o goleirão. É as emoções da grande final. 2 a 1. Chelsea por enquanto vai ganhando essa batida aqui. Olha o Chelsea para frente. Então fica socando ali o garoto do time do CRB. Olha o contra-ataque. Tenta ultrapassar a linha. Já ultrapassa. Saragando aí. Portanto, garoto. Vai comemorando como ninguém. O camisa 5. Maicon. Número 5. Mas tem muita coisa pela frente. É só o primeiro tempo dessa festa. Vai para a cobrança. A equipe do time do CRB. É a final aqui direto da Arena de Raldão. O centro esportivo para a galera. Vem fazer parte aqui. Vai para a cobrança para frente. Corta de cabeça ali. Olha o time do CRB. Tenta colocar aqui. Já olhou. Giro para frente. Segura o goleirão Jackson. Não tem rebate para recomeçar. Bola para frente aqui. Olha o Toninho. Chega ali travando. A bola resvalou. Portanto, vai sair jogando pelo lado direito. A equipe do time do CRB. Primeiro tempo dessa festa. Olha só o time do Chelsea. Toninho já escolheu a chance. Bateu travado. Olha o Chelsea de novo. Gira para o lado. Sai cortando. O zagueirão para cortar de qualquer jeito. Camisa 3 do time do CRB. O Cauã. Olha o Chelsea de cabeça. Só vai saindo. E a galera faz a festa aqui na Arena de Raldão. Vai embora. Buscou de espaço. Segura firme o goleirão para sair jogando. As emoções aqui direto da Arena de Raldão. É grande final. Chega o Toninho. Amantece. Bota ela no peito. Vai embora. Buscou de espaço. Segura e travando o zagueirão para cortar a lateral para a equipe do time do CRB. Fica reclamando a galera do CRB. Mas o apelício que é apenas lateral aqui da Arena de Raldão. É o primeiro tempo de jogo. É o primeiro tempo dessa festa. Direto da Arena de Raldão. Corta de cabeça. Vai embora. Buscou de espaço ali. A bola já dói. De cabeça para cabeça. Vai embora. Corta de novo. O time do Chelsea retoma aqui. Gira para o lado. Vai embora aqui. Atenção. Chega ali. Travando para dar proteção. O goleirão. E é tiro lateral aqui. Portanto, aguardamos aqui. Lateral para o time do CRB. Vai apontando o professor aí. Lateral para a equipe do time do CRB. É tiro de canto. Vamos aguardar. Vamos demorar muito o garoto do time para recomeçar. Lateral para o CRB. Corta de cabeça. Vai embora. A bola vai saindo aqui. Portanto, lateral para a equipe do time do Chelsea. Vai ganhando o jogo por 2x1. O molequinho está ali treinando o seu time. O time do CRB treinado para os garotos também do CRB que estão ali fazendo um trabalho excelente. Nesse time do CRB que tem um time fantástico aqui. Brilhante. Jogadores que vão crescendo para o novo futuro. O time do Chelsea também está fazendo um trabalho excelente. Por enquanto, Chelsea 2, CRB 1. Aqui direto do Aranjaldão. Vai embora. Para cobrança o time do Chelsea. Chega ali por tanta vacação. Dá um chute ali. Chega na vacação. O garoto vai com o sacortão de lateral para a equipe do time do CRB. É a grande final aqui do Aranjaldão. Para cobrançar para frente. Olha só. Chega ali para fazer o corte. O time do Chelsea já retoma. Vai trabalhando aqui. Já perde a bola. Tentou dominar. Vamos se atrapalhando. Olha o toque para frente. Chega ali para fazer o corte ali. Chega ali por tanto. Tiro de canto para recomeçar. O time do Chelsea aqui na Arena. O público excelente. Uma coisa linda. Os corredores estão lotados aqui. As laterais do campo lotadas. E você vai curtindo aqui na Arena Jaldão. Para cobrança o time do Chelsea. Vamos juntos, galera. Para cobrança para frente. Olha só a cabeçura. Tentou cabecear ali. Contando camisa 3. O garoto da equipe do time do Chelsea. O Mácio. A bola vai saindo aqui. Portanto, é tiro de canto para recomeçar. Lateral para o time do Chelsea. Agora para frente aqui. Tentou o Mácio. Chega. Lateral para a equipe do time do CRB. Um abraço para você, acidente. Um abraço a todos. E sem dúvida não. Vamos nesta quinta Copa. Geraldão. A grande final. Sub-17 em CRB. Chelsea, Chelsea e CRB. Escorro aqui. Portanto, olha o time do Chelsea. Para fazer o corte ali. Vai buscar ali o Pablo. Fazendo o trabalho até agora. Excelente na equipe do time do CRB. As emoções da grande final. Aqui direto da Arena Jaldão. Contra a cobrança para frente. Vai embora. Quarta de cabeça o time do CRB. Vai ganhando aqui. O Chelsea por dois a um. Por enquanto, jogaço de bola. Mas temos muita coisa pela frente. Enquanto o Arthur na pinta, tem muita coisa pela frente. Bola para frente. Quer trás, gente. Quarta de cabeça ali. Portanto, o zagueirão do time do CRB. Garoto Calão. Número três. Para frente o time do Chelsea. Vai buscar o espaço aqui para frente. Olha a cabeça. Olha a defesaço. Faz um milagre aqui na Arena Jaldão. Vitor Gabriel. Uma defesa espetacular de bom. Esquerda ali. Fez uma defesa maravilhosa. Uma defesa magnífica aqui na Arena Jaldão. Salvando que seria o terceiro gol aqui na Arena Jaldão. Tempo tem de bora. Primeiro tempo do jogo. Chelsea dois. Em série B. Um aqui na Arena. Sai, Luca. Sai, Luca. Vai fazer ali a cobrança. A equipe do time. Do Chelsea para frente. Vai ficar daí. Portanto, bola para a equipe do time do Chelsea. Olha o tempo que chega ao time do série B. Vai no contra-ataque. Pelo lado direito aqui na velocidade. Toca para o lado aqui. Tentou. Corta ali de cabeça de qualquer jeito. Zagueirão da equipe do time do Chelsea. A bola resbalou ali na tela. O Pablo, número 13. E é, portanto, lateral para o time do série B aqui na Arena Jaldão. Para a cobrança. Para frente ali. Olha só quem são. Corta ali de novo o Pablo. Camisa 13. Fazendo um trabalho até agora excelente. Olha o contra-ataque. Dá um chutão para frente. Lateral para o time do Chelsea. O tempo tem de bora. No primeiro tempo de jogo aqui na Arena Jaldão. Vamos curtindo juntos. Chelsea 2, Série B 1. Por enquanto nessa festa aqui na Arena Jaldão. Mas é só o primeiro tempo do jogo. Teve muita coisa pela frente. Foi puxada aí. Falta para o time do Série B. Tomou um puxão ali o garoto Diego. Número 7. E o time do Série B tem falta aí. Portanto, para tentar, quem sabe, brigar para tentar o gol do empate. O time do Chelsea vai tentando se defender agora. Bola perigosa vai surgir aí. Portanto, para a equipe do time do Série B. Direto da Arena Jaldão. As emoções dessa grande final aqui. Dois homens da vareira. O professor Atalita está preocupado com o goleiro Jardes. Vai o time do Série B. O time do Chelsea vai tentar se defender. Vai lá, Chico Grosso. Expectativa aqui na Arena. Para cobrança o time do Série B. Olha só a batida. Lá vai distante do gol. Aqui na Arena Jaldão. Puiol batendo forte. Brasileiro vai distante do gol. Está cobrança o goleirão. Jardes do time. Ele saiu ali. Portanto, saiu jogando errado. Olha o Série B vai tentar aqui para frente. Segura ali para deixar tudo certo Jardes. Está encerrado a festa aqui na Arena Jaldão. Por enquanto, primeiro tempo de festa. Um para o Série B. Dois para a equipe do Chelsea. O Chelsea vai vencendo por enquanto a 5ª Copa Jardão 2019. Diz de sábado 12 de 5 de 2019. Com essa grande partida. Por enquanto, o Chelsea vai ganhando 2 a 1 aqui na Arena Jaldão. E a gente volta já já para o segundo tempo. Para essa festa direto da Arena Jaldão 2019. Na 5ª Copa Jardão. Nessa grande final do Sub-17. A gente volta já já para essa festa. Valeu, galera. Tchau, tchau.